E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dessa vez trazendo aqui para vocês os melhores jogos de levels e eficientes para Android. Espero que vocês curtam, deixe o like aqui embaixo que é super importante, se inscreva no canal também, então vamos lá pessoal para o vídeo. Em décimo lugar pessoal, temos o game chamado Kelly's Caves 2, um jogo de aventura muito top, cara, eu acho que vale muito a pena vocês estarem baixando. A primeira versão do jogo eu já cheguei a trazer aqui no canal também, cara, a versão que eu recomendo demais. E como funciona o jogo aqui, cara, o jogo é feito por portais, não é por fases, né, digamos assim, é como se fosse algum checkpoint. Nossa, esse urso aqui é difícil de matar, cara, tem que dar muito tiro nele. A gente tem aqui a opção de poder atirar e tem o botão aqui também com a espada, cara, se a gente quiser, mas eu acho meio inútil, né, espada já que a gente tem arma. Então vamos descendo aqui, e tem também os diamantes que a gente pode pegar, como a gente pode ver ele do outro lado, cara, para a gente poder completar o jogo com o máximo diamante possível. Boa, vou atirar aqui nesse urso para poder pegar o diamante, beleza, pegamos aqui o diamante. E quando a gente pega o diamante a gente também ganha mais dinheiro, mano, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Boa, vou subir aqui, pegar aquele diamante ali, olha lá, consegui mais 100 de dinheiro. E esse dinheiro, cara, o que a gente pode fazer? A gente pode comprar algumas coisas, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A gente clica aqui, ó, e aqui a gente tem o story, a gente vem aqui e consegue comprar algumas coisas, como a gente pode ver aí, a gente pode aumentar aqui o refil da nossa vida, né. Pode botar aqui pulo triplo, mano, ó, só que coisa top. E assim a gente vai conseguindo pegar mais algumas coisas, como por exemplo, tem alguns diamantes que a gente só consegue pegar com pulo triplo. E assim a gente vai passando, pessoal, então terminando o jogo por aqui, vamos agora então para o nono lugar. Em nono lugar, pessoal, temos o game chamado Dash Crash. Vamos lá então, continuar aqui. E pessoal, isso aqui é um jogo de recorde, cara, onde você tem que ficar esquivando aqui dos carros que aparecem aqui na pista. Como a gente pode ver, tem muitos carros aqui que dão seta, mano, em cima da hora ainda, isso que é ruim. Boa, passamos para cá. E conforme você vai passando, vai dificultando cada vez mais, cara, para você conseguir uma pontuação maior. Beleza. Isso aqui parece melancia, cara, isso aqui aumenta a nossa pontuação também. Tem mais rampas aqui que vocês podem pular, só que não muda tanto, né. E acabei batendo aqui, pessoal, mas enfim, esse aqui é o jogo, então vamos agora para o oitavo lugar. Em oitavo lugar temos aqui o Zombie Defense. Vamos lá então, continuar, eu parei aqui no primeiro estágio, na fase 4. Iniciamos aqui, o jogo funciona da seguinte forma, pessoal. A gente tem aqui uma barrinha aqui na parte de baixo, como vocês podem ver. E aquilo ali demonstra, né, a quantidade de zumbis que estão por vir. Então a gente tem que ficar atirando nos zumbis aqui. A gente pode estar conseguindo algumas armas melhores também, a gente pode estar conseguindo melhorar algumas coisas aqui no jogo. Como por exemplo aqui, eu tenho isso daqui, ó, que eu posso conseguir matar vários zumbis de uma vez só. Que é uma ajuda de um caça que a gente recebe. Mas enfim, esse é o chulo do jogo, a gente não pode deixar os zumbis chegarem aqui e conseguir tirar toda a nossa vida, senão a gente acaba perdendo. Então terminando o jogo por aqui, vamos agora então para o sétimo lugar. Em sétimo lugar temos aqui o Buster Edge Breakers. Iniciamos aqui como que esse jogo funciona, pessoal. Sempre quando você pressiona o seu carro, ele vai para o lado esquerdo. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que desviar de todos os obstáculos aqui para poder conseguir a maior pontuação possível. Como vocês podem ver aqui, vamos lá. Tem uns obstáculos aqui menores que não faz tanta importância assim, que a gente pode, tipo, ultrapassar. Como aquelas vacas, etc. Mas, tipo, tem esses casos aqui que aparecem que a gente não pode bater, senão a gente tem que começar tudo de novo. Todos os obstáculos que aparecem com uma borda vermelha que você não pode bater. Então esse daqui é o jogo, pessoal. Então vamos agora para o sexto lugar. Em sexto lugar temos aqui o game chamado Splash Cars. Tem aqui o modo play, que no caso é o modo carreira do jogo. Tem o modo multiplayer que a gente pode jogar também. Vamos jogar aqui o modo play, que é o modo carreira. Eu vou botar aqui na terceira fase, que foi de onde eu parei. Começamos aqui então, pessoal. O jogo funciona da seguinte forma. A gente controla esse carrinho aqui. A gente tem a barrinha ali também de gasolina, cara. A gente não pode deixar acabar aquela barrinha de gasolina sem conseguir completar aqui a fase. A gente tem que tentar colorir 100% da fase, cara. Coisa que é muito difícil porque a gasolina acaba no meio do caminho. Vamos lá então. Vamos colorindo aqui. Vou passar por aqui. A gente consegue colorir as árvores, as casas também. É um jogo bem bacana. Achei um jogo muito interessante. Ah, polícia. Ferrou. Ferrou, ferrou. Consegui pegar aqui a gasolina. Vamos lá dar a volta por aqui também. Poder colorir o restante. Beleza. Tem 38% colorido, mano. Deixa eu passar por aqui. Ah, a gasolina vai acabar. Meu Deus. Beleza. Uma estrela. Já foi uma estrela. A gasolina, a gasolina. Sai, 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 sai. Boa. Conseguimos aqui pegar. Vou vir aqui para o outro lado porque eu não colori essa parte ainda. Pelo menos eu acho, ó. Boa, vou dar a volta aqui na árvore. E a polícia está me perseguindo, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou passar aqui por baixo. E a gasolina está chegando para o final. Nossa, 52%, hein. Consegui aqui, pessoal, duas estrelas. Mas, enfim, esse aqui é o game. Então vamos agora para o quinto lugar. Em quinto lugar, pessoal, temos o game chamado Tower Slash. Vamos lá continuar, então. Esse jogo é um jogo meio difícil, cara. Vou mostrar aqui como que ele funciona para vocês. Você tem que utilizar exatamente no momento que aparecer a setinha, cara. Só que é muito em cima da hora. Então fica um pouco difícil. E, pessoal, ainda tem a seta vermelha, cara. Que você tem que deslizar no sentido contrário da seta. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha lá, quando ela aparece para baixo, você tem que deslizar para cima. E assim você vai jogando. Mas, enfim, esse aqui é o game. Então vamos agora, pessoal, para o quarto lugar. Em quarto lugar, temos o Ninja Twins. Esse daqui é um jogo muito difícil, cara. Eu pelo menos achei muito difícil. Vamos lá, então. Continuar aqui no primeiro mundo, na terceira fase. Iniciando aqui, a gente controla esses dois personagens. A gente tem aqui que pressionar no lado esquerdo para poder movimentar o personagem que está no lado esquerdo. E o lado direito para poder movimentar o personagem que está no lado direito, cara. Só que é meio difícil por quê? Mano, é muito difícil você conseguir coordenar os dois ao mesmo tempo. Vamos lá, então. Vou pular aqui. Beleza, eu pulei com o outro. A gente tem até pulo duplo, só que não adianta, cara. Porque você acaba esquecendo. Ó. Ah, perdi. Nossa, é muito difícil, cara. Mas, enfim. Esse aqui é o game. Então, vamos agora para o terceiro lugar. Em terceiro lugar, temos aqui o game chamado All Guys. Para quem não sabe, o jogo aqui foi baseado naquela música que viralizou. É um jogo de recorde muito bacana, cara. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente não pode tocar em nenhum desse daqui. Acabei tocando, acabei perdendo. E esse jogo aqui tem diversas partes difíceis para vocês estarem passando, cara. Como a gente pode ver aí, já está bem louco aqui, ó. Ah, perdi. Mano, é meio difícil também. Mas, enfim. Esse aqui é o game. Então, vamos agora para o segundo lugar. Em segundo lugar, pessoal, temos aqui o game chamado Stickman Base Jumper 2. A segunda versão do jogo, a primeira versão, eu não cheguei a jogar. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui no modo carreira. Eu parei aqui na quarta fase. O jogo funciona da seguinte forma, galera. A gente tem um local para poder parar. Deixa eu ver se consigo mostrar. Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar agora para vocês. Mas, ele está aqui a 68 metros, mais ou menos, em distância. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Vamos ver, vamos ver. Não deu, não deu. Tinha que pegar mais um pouco de embalo. Vamos tentar novamente. Vou chegar até aqui na ponta. Vou sair correndo o cara para ver exatamente se vai dar certo, mano. Se a gente vai conseguir chegar até o destino. Acho que aqui já é o suficiente, mano. Nosso personagem vai pegar um embalo sinistro. Se liga. Boa. Consegui aqui. Beleza. Conseguimos aqui parar bem no canto. Mas, conseguimos passar da fase. A gente já pode ir para a próxima fase. Então, esse aqui é o jogo, pessoal. Então, vamos agora para o primeiro lugar, pessoal. Em primeiro lugar, pessoal, temos aqui o Beat Rush. Vamos lá, então, continuar. Esse jogo aqui eu já trouxe há muito tempo no canal. Resolvi trazer novamente aqui para vocês. Então, vamos lá, continuar de onde a gente parou. Esse aqui, pessoal, é um jogo musical, cara. Conforme você vai pulando, vai meio que indo na batida da música, né. É um jogo muito interessante. É bem parecido, assim, entre aspas, no estilo musical com o Geometry Dash. Então, assim, a gente vai jogando. Galera, aqui tem os obstáculos que vão aparecendo também para a gente perder, né. E vai ficando cada vez mais difícil. Cada fase é extensa demais, cara. Para vocês estarem passando. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo, cara. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o seu like. É super importante. Se inscrever no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo, galera. Fui.